Mito pede uma informação e na hora de agradecer aperta a mão do cara. Na mesma hora começa a gemer como se tivesse tomado choque ou algo do tipo. E diz que se arrepiou só com o aperto da mão dele. Ó gente, eu tô muito longe pra chegar no forte de Copacabana. Fortes Copacabana? Ai moço, eu não sei, que é a primeira vez que eu venho aqui também. Ah caramba, eu fui pra lá. Não sei se é que você ainda tem... Eu tô tentando com um funcionário. Mas você não tem ideia, né? Não. Tranquilo. Valeu, moleque. Oi, oi. Estranho que sentiu um... Sentiu um negócio agora, sentiu? Pô, vai se f***. Do nada, mano. Acho que já deu um repique aqui, senão. Não, repique. Estranho que sentiu não? É muito f***. Tá bom, tranquilo. Obrigado, viu? Oi, oi. Vai se... Deu um repique do nada, mano. Olha a cara da... Olha a cara da menina, cara. Não sentiu não? Não. Não. Coisa estranha, um repique. Tranquilo. Obrigado, viu? Obrigado. Oi, oi. Ai, que gostoso. Vocês são estranhos. Eu? Eu? A mulher olhando pro cara é sacanagem, mano. Sem sacanagem. Olhando pra ele como se ele tivesse culpa, mano. Não aconteceu. Que porra é essa, mano? Que porra de conexão é essa que você tem com ele? Pô, vai se f***. Sei lá, um repique, um repique. Chega até o caô. Não sentiu não? Hã? Não sentiu não? Uma sensação estranha. Eu nunca senti tudo isso, não. É o tempo. É o tempo, pô. É, dá uns negócios meio esquisitos, né? Sei lá, chega até um... Dá uns negócios, né? Uma sensação estranha, sei lá. Um calor. É, dá uns estranha. A do cachorro é uma absurda, pô. Caralho. Oi, gente. É uma pegadinha, na verdade. Ele ficou assustado. Ele achou que era um choque já. E aí, tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Tudo certo? Tá gravando ali, pô. Eu tenho canal de humor no YouTube. O canal tá gravando, meu. Sério, mano. Sério. Isso é... Irmão. Hoje eu faço essa brincadeira. Aperto a mão e dou um gemido do nada pra ver a reação da pessoa. Isso aí, você. É que o canal tá gravando. De boa postar essa brincadeira lá, gente.